Olá, eu sou o Gui Kotowski, para você que não me conhece. E se você caiu aqui agora e falou assim, nossa, que vídeo bacana, quem que é esse cara? Pois é, ativa o sininho, se inscreve e compartilha com a galera, porque aqui tem muito conteúdo legal. Antes de começar, eu vou te dizer, solta a vinheta! Eu vou fazer um coquetel muito bacana, uma bebida que eu mais sou apaixonado, que é o Jack Daniels. Aqui no canal já tem um vídeo postado, que é do Maraco Jack, eu acho que é, enfim, é uma receita clássica que todo mundo conhece. Eu estou fazendo uma receita parecida, uma releitura, que ficou fantástica. Essa vale a pena fazer dentro de casa. Olha só que maravilha! Então bora para o preparo? Vamos lá! Então, gente, eu quero dizer o seguinte, a interação de vocês é fundamental para eu saber se eu estou no caminho certo, se vocês estão fazendo o coquetel dentro de casa. Então eu vou deixar aqui o Instagram, o meu Facebook, para vocês, se fizerem a receita, compartilharem ela, para falar assim, galera, eu fiz aqui, a roupa, eu coloco a roupa, tem dose dupla, para eu saber se você está curtindo os melhores momentos da vida. Gente, vocês sabem que eu adoro um chabal, mas hoje eu vou respeitar, vou colocar só cinco copetinha de Jack, para essa receita ficar muito bem equilibrada. Vou colocar também apenas 20 ml de xarope de gijipre. Se você não tiver o xarope de gijipre dentro de casa, pode cortar uma lasquinha, uma serai, enfim, só para dar uma aroma. Vou colocar também 10 ml apenas de licor de laranja. Eu já estou usando o control, dá para você usar aí o triple sec, se você tiver. Bacana! Vou usar também a polpa do maracujá direto, tá? Não vou fazer o suco, eu quero que tenha uns carocinhos, aqui deu 50 ml, vou colocar um chabalzinho de maracujá. Maravilha! Então vamos lá, agora está aquela hora feliz de ter cabelo, tá? Vamos lá! Olha, eu gosto desse copetel, qualquer copetel do maracujá, eu gosto de não coar, de deixar os carocinhos, eu acho que fica super gostoso, mas se você quiser, você pode fazer a dupla coar para o seu copetel ficar mais lisinho. Bacana? Vai ficar sem o critério. Olha o meu gelo fugitivo! Oh, meu Deus do céu! Vamos lá! Então eu vou colocar, vou colocar direto no copo, vou só reter o... Cabelo meu negócio! Vamos buscar! Achei, estava aqui! Galera, vou só reter o gelo, o resto eu vou deixar passar. Maravilha! E vou finalizar, peguei duas pontinhas, duas cabecinhas de hortelã, maravilhoso! Vou colocar para decorar. Olha que charme! Teve um fã que falou assim, nossa, eu acho estranho você fazer todos esses coquetéis, não experimentar nenhum. Então hoje, vá assistindo aí, que esse aqui eu vou saborear à vontade. Um abraço, galera! Um beijo! Até a próxima receita! Deixe um comentário aqui, eu preciso da sua participação, para saber se você está gostando. Valeu! Um abraço! Um abraço! É guti-guti! Fui! Tchau! 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 Tchau!